Hoje, 10 da manhã, tem diversão de montão na TV Globinho. Você vai curtir as incríveis aventuras das tartarugas mutantes ninja e as emoções radicais de Astro Boy. Tem ainda as loucas confusões do Bob Esponja e muita ação com três espiães demais, X-Men e Dragon Ball GT. Hoje, 10 da manhã, na TV Globinho. Globo, a gente se vê por aqui. Assista agora Sítio do Pica-Pau Amarelo.